MÚSICA Graças a Deus Quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Amém Quero desde já externar a minha alegria e satisfação Em poder estar aqui esta noite Agradecendo ao pastor Josiel Ao pastor Cleílto Aos demais obreiros desta igreja Por estarmos aqui esta noite Adorando e louvando ao nome do Senhor Por esse culto maravilhoso O pastor Cleílto disse pra mim que era um culto de prosperidade Os irmãos vieram aqui pra receber de Deus E Deus tem a derramar bênção pra minha e pra sua vida aqui esta noite Para a glória do seu nome santo Queridos irmãos Eu gostaria de convidar aqueles que trouxeram Bíblia Que abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías Capítulo de número 40 Versículo de número 8 É uma palavra por demais conhecida dos irmãos Livro do profeta Isaías Capítulo de número 40 Versículo de número 8 Quantos irmãos procura? Os irmãos sabem tanto quanto eu Que o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico Foi o profeta que narrou mais fatos Histórias sobre a vinda do Messias A vinda de Cristo Os que acharam digam amém Os que não acharam digam misericórdia Tem gente procurando Eu vou esperar você achar Livro do profeta Isaías Capítulo de número 40 Versículo de número 8 Diz assim a palavra do Senhor Seca-se a Eva Cai a sua flor Mas a palavra de nosso Deus Permanece para sempre Amém? Se eu tivesse de dar um tema A mensagem desta noite Eu daria o seguinte tema A verdadeira fonte de prosperidade Diga comigo A verdadeira A verdadeira Fonte De prosperidade Quantos crê que a Bíblia é a palavra de Deus Levante a mão assim Dê um glória a Deus Quantos crê que a Bíblia é promessa de Deus Para a nossa vida? Eu tenho certeza Que todos que estão aqui esta noite Já receberam de Deus promessas Quantos tem promessas de Deus aqui? Levante a mão A Bíblia Ela é cheia de promessas de Deus Para a nossa vida A Bíblia Ela foi escrita em um período de 1500 anos Por mais de 40 autores Contém 66 livros 1189 capítulos 31.266 versículos E cerca de 3 milhões de letras Toda a Bíblia Ela foi escrita para o nosso aprendizado Para o nosso aproveitamento Uma certa feita O Senhor perguntou Para o profeta em Jeremias Em Jeremias capítulo 1 Versículo 11 E o versículo 12 Ele perguntou para o profeta O que é que você está vendo profeta? E ele disse Senhor Eu estou vendo um pé de amendoeira E o Senhor disse Viste bem Porque eu velo pela minha palavra Para fazer cumprir Em Jeremias capítulo 23 Versículo 19 Ele disse Não é a minha palavra Como fogo E como martelo Que esmiunça a penha Em Números capítulo 23 Versículo 19 Ele disse Eu não sou homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Prometendo eu Não fará Falando eu Não se cumprirá Em Hebreus capítulo 4 Versículo 12 Ele disse Porque a minha palavra Ela é mais penetrante Do que qualquer espada De dos cumes Ela penetra Até a divisão Da alma Do espírito E é apta Para discernir pensamento E intenções do coração Em Mateus capítulo 24 Versículo 35 Ele disse Passará o céu A terra Porém a minha palavra Ela jamais Há de passar A palavra De nosso Deus É uma palavra Confiável Olha para seu irmão E diz É confiável A palavra De nosso Deus Diga para ele Mas levanta o dedo De profeta Fala com confiança É confiável A palavra De nosso Deus É confiável Pode confiar Porque ele vela Pela sua Palavra Para se cumprir Na nossa vida Aleluia Quando nós lemos A Bíblia No livro de Gênesis Capítulo 12 Do versículo 1 Nós vemos Deus Chamando o homem Por nome de Abrão Ele disse Abrão sai de tua terra Do meio Da tua parentela E vai para uma terra Que eu hei de te mostrar Abrão não sabia Qual era a terra Que caminho deveria ir Qual cidade deveria ir Aonde Abrão habitava Aonde ele morava Se adorava muitos deuses ali Se adorava o sol Se adorava a lua Se adorava as estrelas Se adorava tantos deuses Daquele lugar Mas quando o Deus verdadeiro Falou com Abrão Se adorava a lua 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 E vai para uma terra